Como você observa a decisão do governo de tributar a exportação sobre o petróleo cru em 9,2%? Pois é, eu sou um professor de economia internacional aqui na UFPE e defendo muito o livre comércio, porque a gente tem várias teorias que mostram que a abertura comercial promove o desenvolvimento econômico. Diversos países que fizeram isso, lá no leste asiático, nosso vizinho aqui, o Chile, eles tiveram um crescimento econômico acompanhado de desenvolvimento econômico. E aí, quando você vai no movimento oposto de oneração, de tributação, seja de importações ou de exportações, você termina sinalizando muito mal para esse potencial investimento que existiria na economia brasileira. Porque quando você onera essas exportações, você está atingindo não só a Petrobras, que é a grande exportadora, mas suas três concorrentes domésticas, né, que também exportam. E o anúncio feito da noite para o dia também atrapalha muito o planejamento dessas empresas, do business plan dessas empresas. Mesmo que seja algo de apenas quatro meses, que eu espero que seja assim, né, diferente de uma CPMF lá atrás, que era para ser algo temporário, ficou por muito tempo, né, e que é uma forma de recomposição de receita, né, ajudando a questão da reoneração, ainda assim é algo muito negativo, tá, porque inclusive, ao onerar mais as exportações, elas perdem em concorrência com os demais países. E você termina perdendo espaço de mercado, exportando menos, tendo menos receita com as exportações, o que... complica o câmbio, né, porque o câmbio, ele é influenciado pelo saldo da balança comercial. E aí isso pode até empurrar o câmbio para cima, gerando mais inflação, né, e gerando um efeito inverso àquele planejado, tá. Vale lembrar que a nossa economia, ela não é uma economia onde você analisa somente um setor. é uma economia, como a gente fala nos jargões econômicos, você tem que estar estudando ela sempre num contexto de equilíbrio geral, onde todos os setores estão interligados e onde traz consequências em diversas variáveis macroeconômicas, dentre elas o câmbio. Música 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 Música